Doutor João Henrique, programa Isaías Nicolau. Em informações que a gente colheu dentro do próprio inquérito policial, a gente tem informação que Douglas conheceu a vítima no momento em que ele trabalhava de representante comercial. Ele ofereceu seus serviços para a vítima, a vítima trocou o telefone com ele e segundo Douglas se interessou por ele. E desde aí eles passaram a ter um relacionamento íntimo, né? Mas segundo a informação do próprio Douglas, havia pagamento no que diz respeito a essa relação, essa relação era paga. Douglas disse que Marquinhos sempre o pagava, dinheiro, roupas, presentes e outras coisas. E no dia do fato especificamente, Marquinhos, Marcos Antônio ligou para Douglas perguntando se Douglas poderia encontrá-lo à noite. Douglas, isso 8 horas da manhã, Douglas 3 horas confirmou. Diz que poderia sim, porque era costumeiro eles saírem lá na cidade de Tianguá, né? Eles saíam para beber, para algum restaurante, bar e depois iam ao motel. E nesse dia, como de costume, eles fizeram. Saíram para um bar, depois foram a outro e depois foram a um motel, já chegando lá em Tianguá, já na saída de Tianguá, no sentido Piauí. E eles foram a um motel lá. Segundo a informação do Douglas mesmo, e dessa informação a gente pôde checar, fomos lá, colhamos informações lá dentro do próprio motel. Nós estamos com as imagens e a gente pôde comprovar a veracidade das informações de Douglas. Porque nós visualizamos através das câmeras que Douglas e Marquinhos chegavam no carro do Marcos Antônio. Marcos Antônio descia do carro, fechava a cortina do motel, ele mesmo descia dirigindo o carro, fechava a cortina do motel e depois de duas horas, praticamente duas horas, uma hora e quarenta, o carro sai. Mas dessa vez, é Douglas que está dirigindo e nós, através das câmeras, poderíamos visualizar que Marquinhos não está mais no banco da frente. E segundo Douglas, aqui está nos próprios autos, que Douglas teve uma discussão com Marquinhos na frente, lá no motel, a discussão gerada, segundo Douglas, que nós acreditamos que não foi essa razão, mas segundo ele, né, que Marquinhos, Marcos Antônio era sempre o passivo, e nesse momento ele pediu para fazer uma coisa diferente e Douglas não quis. E segundo ele, Marcos Antônio tentou fazer relação com ele à força, sendo o ativo, e ele não quis e gerou essa confusão. E no momento ele deu um mata-linhão em Marcos Antônio, Marcos Antônio desmaiou, ele ficou esperando o Marcos Antônio retornar, a seu ânimo normal, ele não retornou, foi quando ele foi e colocou no carro, no banco do passageiro. Eles vieram aqui para Sobral, chegando em Sobral, nós visualizamos através de câmeras também, em locais que eles foram, nós saímos rastreando os locais que eles foram, nós diligenciamos no sentido de identificar todos os bares, e conseguimos encontrar imagens dele em alguns bares aqui em Sobral, e no bar a gente pôde visualizar que ele chegou, começou a beber pela manhã, de madrugada, e isso com o corpo dentro do próprio carro ainda. E depois aí ele foi guardar o carro perto das rações Golfinho, foi em casa, pegou a pá, voltou, voltou ao carro, e foi enterrar Marquinhos. Chegando no local ele enterrou, cavou a vala, enterrou Marcos, Marcos Antônio, e segundo o exame preliminar, o exame cadavérico preliminar, foi encontrado resquícios de areia nos pulmões de Marquinhos, dando a entender que ele foi enterrado vivo ainda. E depois aí, Douglas acabou atolando o carro, vizinha a vala, pediu ajuda a outras pessoas, que essas pessoas foram ouvidas já, mas não sabiam de nada, não sabiam do que se tratava, apenas achavam que Douglas realmente estava com o carro atolado, desatolaram Douglas, o carro de Douglas, que na realidade o carro não era de Douglas, o carro era de Marquinhos ainda. Aí desatolaram o carro do Marquinhos, Douglas foi em direção a Solonópolis, mas antes ainda vendeu os pertences de Marcos Antônio, aqui em Sobrado, nós localizamos já todas as pessoas que compraram os pertences dele, e foi a Martinópolis, né? Só que a polícia já tinha informações acerca do caso, foi decretada a prisão preventiva de imediato dele, e ele foi preso na cidade de Martinópolis. Ele veio à delegacia, prestou o primeiro depoimento, mentiu sobre vários detalhes do crime, mas depois, nós diante de várias provas, confrontamos ele com as provas já, provas robustas já do fato, provas que não geravam dúvida alguma, e ele teve que falar a verdade. Foi quando ele mostrou, disse, porque a princípio ele disse que cavou uma vala com um macaco de carro, na realidade não foi com um macaco de carro, ele cavou uma vala com uma par, porque pelas circunstâncias, o bombeiro passou de 20 a 30 minutos para cavar a vala, que ele cavou, e com um macaco não daria para fazer isso, e foi, ele foi sendo confrontado, e ele foi, aos poucos, dizendo toda a verdade, e chegou nisso. O caso já está praticamente terminado, nós estamos tentando identificar mais uma pessoa, para ver se essa pessoa o ajudou a cavar a vala, porque no momento que ele deu o mata-linhão no Marcos Antônio, lá na cidade de Tianguá, ele realmente estava só, mas a única dúvida é essa, mas nós estamos chegando à verdade, e provavelmente, hoje, amanhã, a gente está concluindo esse inquérito. O doutor, se questiona exatamente o fato dele ter ido ao motel na cidade de Tianguá, e ter vindo enterrar o corpo aqui na cidade de Sobral, certamente porque ele conhecia bem a área, e o horário, ele precisou exatamente o horário em que ele enterrou lá o corpo do Marquinhos? Ele disse que foi pela, segundo ele, foi pela madrugada, madrugada, ele foi do dia 14, e dia 15 ele esteve aqui, ele passou a noite todinha o corpo, o dia todinha o corpo no carro, e na parte da noite, ele pôde enterrar o carro do outro dia, após ele ter dado o mata-linhão no rapaz. Agora, como é que foi descoberta essa cova, né? Como é que chegaram exatamente a esse local, e uma vez que ele foi pego já, posteriormente a isso, em Martinopoli, ele tem parênteses em Martinopoli? Então, há duas perguntas. Como é que chegaram ao corpo, né? E por que que ele foi justamente parar em Martinopoli? Ele explicou? Primeiro, como eu disse, ele achou que a polícia não ia chegar, não ia ter prova suficiente para que fizesse ele realmente falar a verdade, né? Mas nós, nós tínhamos informações que ele tinha estado com a vítima lá na cidade de Tianguá, porque o pai dele também mora em Tianguá, a vítima mora em Tianguá, então ele tinha uma vida lá e tinha uma vida aqui, familiares aqui e familiares lá, a mãe dele, salvo engano, mora aqui, e o pai dele mora lá, tem uma representante de chinela e mora lá. Então, ele conhecia bem as duas cidades, né? E no momento que ele acabou lesionando esse rapaz, que a gente acredita que o rapaz veio desmaiado, ele não morreu no momento lá em Tianguá, tanto é que a investigação está aqui, porque exatamente foi comprovado isso, ele veio para cá porque eu acredito que aqui ele tinha mais, havia uma tranquilidade maior para ele, para que ele concluísse o crime, né? Eu acredito dessa forma. Agora, ele falou, ele não soube explicar o porquê dele ter vindo para cá, talvez para fugir, porque o Marcos Antônio era muito conhecido, muito benquisto lá na cidade, inclusive gerou uma promoção muito grande, por parte daquela população daquela cidade de Tianguá, porque ele era uma pessoa muito benquista. Agora, a questão dele ter ido para Martinoppo foi exatamente porque ele sabia que o cerco estava se fechando, e ele já tinha informação que a polícia já estava atrás dele, ele foi para algum amigo que morava em Martinoppo, ele foi preso na casa de um amigo, chegou lá para se abrigar, para dormir lá, e foi por causa disso mesmo, ele tinha um amigo lá em comum, um amigo, e ele foi lá para se abrigar, já que ele já não poderia mais ir para a casa do pai, e nem ficar na casa da mãe. Quando o senhor ouviu, doutor, ele demonstrou assim, frieza, mostrou em algum momento arrependimento, como é que era ele em depoimento com o senhor? As imagens falam por si só, é uma pessoa que mata outra, e ele para num sono, no centro da cidade, e começa a beber num barzinho, ele parou em vários barzinhos aqui na cidade de Sobral, e ele bebendo do lado do corpo, junto com as pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, ele bebendo na maior tranquilidade do mundo, e um corpo dentro do carro, eu acredito que deve ser uma pessoa muito fria, para acontecer isso, e ele chegou para pedir ajuda em algumas, em um restaurante de um conhecido, e segundo depoimentos também, muito tranquilo, ele não demonstrava um minuto sequer, intranquilidade, nervosismo, não, estava muito tranquilo, ele é uma pessoa muito fria, altamente fria. Então nós agradecemos a atenção do doutor João Henrique, sobre este caso, sobre este fato, que está sendo esclarecido, está sendo elucidado, investigado justamente aqui na cidade de Sobral, sobre a sua investigação, sobre o seu comando. A gente agradece à imprensa também, por estar divulgando o trabalho da Polícia Civil, porque o trabalho da Polícia Civil, não sou só eu, como delegado, mas todos os inspetores, e eu queria parabenizar todos os inspetores aqui, da cidade de Pacujá, que tiveram empenhados com este caso, e rapidamente foi dada uma resposta para a sociedade. Não só esse caso, como casos que lá em... nos terrenos novos, esses casos que chocou a cidade de Sobral também, todos já já estarão presos, devidamente presos, porque todos já foram identificados, e já já a gente está dando uma resposta para a sociedade também, desses casos que repercutiram de uma forma negativa, ultimamente, na cidade de Sobral. Então, o importante esclarecimento do doutor João Henrique, delegado de Polícia Civil da cidade de Sobral, acerca ainda do caso do Marquinhos da CDL.